Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre. Jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente. Aí é só ir para o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. Próximo é o Kaique Jogo. Tá aí, né? Já tem 112 jogos jogados pelo Manchester United. Foram 46 jogos na última temporada, 2 gols, só que são 18 vindo do banco, né? 2 gols, 9 assistências, 4 vezes melhor em campo, média de 7. A campanha da Liga Europa, o Kaique jogou 8 jogos, 1 gol, 3 assistências, 2 vezes melhor em campo, média de 7.49. Dentre os feitos, nenhuma coisa para destacar aqui. Considero o Denner um bom jogador. Vamos ver aqui, ainda tem mais um ano de contrato ainda com o United. Ele recebe R$ 5.079.000 por mês. Jogador de plantel principal, 6% total de salários, avaliado em R$ 3.500.000,00 da situação do Kaique Jogo. Depois temos o Rubem Nunes. Jogador aí também já está chegando nos 200 jogos com o United. Na última temporada foram 44 jogos, 2 gols, 1 vez melhor em campo, 2 vezes expulso. Média de 6.84. Na verdade foram 2 assistências, 1 vez melhor em campo. 8 jogos na campanha da Liga Europa, 1 vez expulso, média de 6.56. Nada aqui também para destacar. Considero também o Gutiérrez um bom jogador. Torcedor também do Manchester United, mais um time que ele torce também. Um jogador que se identifica bem com as equipes que ele passa. Tem mais um ano de contrato com o United, R$ 4.952.000 por mês no salário, 6% do total. É jogador de plantel principal, avaliado em R$ 12.000.000,00 da situação do Rubem Nunes. Depois nós temos o goleirão japonês, Italu Rangel. Goleirão aí do United. E na última temporada ele ficou mais na reserva, pelo jeito. Ainda mais sendo poupado, revezou com outro goleiro. Jogou 23 jogos, sofreu 17 gols, 11 jogos sem tomar gol, média de 7.07. 3 jogos jogados na Liga Europa, 2 gols sofridos, 1 jogo sem tomar gol, média de 7. Provavelmente o United trouxe um outro goleiro. Aí que acabou que o Italu Rangel acabou ficando como goleiro reserva do time. Jogou a Copa das Confederações com o Japão. O que mais a gente tem aqui para falar? O Dela Samuel Gutierrez é também bom jogador. Nenhuma outra informação aqui. Tem mais um aninho de contrato com o United. Recebe R$ 1.879.000 por mês. Jogador reserva 2% do total de salários. Avaliado em R$ 3.750.000,00. A situação do goleirão do United, o Italu Rangel. Depois nós temos Leonilton Andrade. Jogador recém-chegado, recém-contratado pelo Milan. Ex-Borussia Dortmund. Na verdade o contrato dele se encerrou no Borussia sem ser renovado. E aí depois ele já arrumou uma nova casa com a equipe do Milan. Na última temporada foram 14 jogos, sendo apenas 3 como titular. Um gol, média de 6.6. Jogou a campanha continental com o Borussia. Jogou 3 jogos, fez um gol, média de 6.73. Deixa eu ver se eu já... Não, não cheguei a falar ainda do Borussia Dortmund. Então, vamos falar um pouquinho então da campanha da equipe de amarelo aí. Na última torneia continental que o time disputou na temporada passada. O time jogou a Liga dos Campeões. Caiu no Guilherme com a Inter de Milão. O Nice e o Calmar. E foi muito bem na competição. Foi sensacional aí realmente. Daí, na doitava final pegou o Manchester City. Primeiro jogo, o time perdeu para o 4 a 1. Chegou a fazer 4 gols, mas tomou 2. E acabou sendo eliminado na doitava final da Liga dos Campeões. Vamos ver aqui, né? Chegou a vencer a Supercopa de Alemanha com o Borussia Dortmund. Isso aí já foi duas temporadas atrás. Então, na verdade, não tem nenhuma informação aqui. O céu do Milho foi contratado pela... Na verdade, teve pré-contrato, né? Então, ele já não ia ter o contrato renovado. Aí, o Milan, no meio da temporada, lá em janeiro, já fez proposta de contrato. O Newton já tinha acertado. E aí, ele foi para a equipe do Milan sem custar nada. Está feliz por ter assinado com a equipe do Milan. Assinou por uma temporada, recebendo 2 milhões e 321 mil reais por mês. Como jogador-chave, 5% total de salários. E está avaliado em 9 milhões e meio de reais. É a situação do Leonilton Andrade como jogador da equipe do Milan. Depois, temos o João Pedro, goleirão do Monaco da França. Na última temporada, o João Pedro jogou 52 jogos. Tomou 49 gols, 21 jogos sem tomar gol, 4 vezes melhor em campo. Média de 7,04. Pela seleção aí da Nova Zelândia, 7 jogos, 3 gols sofridos, 5 jogos sem tomar gol. Média de 6,26. E 14 jogos na competição continental com o Monaco. 12 gols sofridos, 8 jogos sem tomar gol. Média de 7,14. A gente vai acompanhar agora a campanha do time. Na temporada passada, foi o Grupo G da Liga Europa. Com Cone Aspor, com Esparta Praga e o Aé Castro. Acho que o time foi até a final, se não me engano, o time do Monaco na Liga Europa. Vamos dar uma olhada nisso daqui. 16 da Bochinal, pegou o Thiago Tadonetsk, uma vitória e empate. Oitava azul, Marcella. Uma vitória e uma derrota, mas aí por conta dos dois gols marcado fora de casa, conseguiu passar. Borne Malfe pegou dois jogos, duas vitórias também nas quartas de final. Na semifinal pegou o Sevilla, perdeu o primeiro jogo por 3x2, mas conseguiu vencer por 2x0. Foi até a final, exatamente. E aí, na final, perdeu com o Barcelona por 2x0. Mas uma campanha bem interessante do Monaco, muito boa na Liga Europa. Quase campeão. E ficou em segundo lugar no prêmio de melhor goleiro do campeonato francês. Perdendo pro goleirão da equipe do Lyon. Tem mais dois anos de contrato, o terceiro jogador que a gente tiver aqui com dois anos ainda de contrato. 813 mil reais por mês, jogador de plantel principal, 2% total de salários. E avaliado em 3 milhões e 150 mil reais por mês. Essa ação aí do João Pedro, goleirão da equipe do Monaco, que deve jogar até os 36 anos na equipe francesa. Depois, nós temos Fernando Fortes, que foi para os Estados Unidos, no campeonato da MLS, jogar no Montreal Impact. Na verdade, a equipe canadense que joga a MLS foi comprado por 2 milhões e 100 mil. Sendo que ele jogou a última temporada com a equipe do Ajax. Jogou 12 jogos, sendo 11 do banco, 3 gols, média de 6,97. Jogou, entrou em 3 jogos com a seleção da Austrália, média de 6,73. E chegou a entrar em 5 jogos da campanha da campanha continental do Ajax. Um gol, média de 6,98. Depois, jogou pelos reservas do Ajax, né? Ficou jogando na segunda divisão do campeonato holandês. Deixa eu ver se tem alguém aqui na equipe do Ajax. Não, então a gente vai ter que mostrar como é que foi aqui a campanha continental da equipe do Ajax. Que o Fernando Fortes fez parte na primeira parte aí, né? Na verdade, a temporada inteira, né? Ele jogou. O time começou na Liga Europa, na qualificatória. Passou pelo Polilassi. Depois, no playoff, passou pelo CSKA. E aí caiu no grupo H da competição. O Vitória de Guimarães, Maccabre, Tel Aviv e o Zurich. E passou bem no grupo. Depois, pegou o oitava final, pegou o Schalke 04. Venceu aí, venceu e empatou. Depois pegou o Feyenoord, venceu e empatou também. Quarto final contra o Chelsea, venceu e empatou. E aí na semifinal pegou o time que seria o campeão, o Barcelona. E aí acabou perdendo os dois jogos. Outro time que fez uma campanha muito boa na Liga Europa, a equipe do Ajax. Aí ele foi contratado pelo Montreal Impact, já nesse ano, por R$ 2.100.000. E já jogou 18 jogos, fez 4 gols, média de 6.53. Tem 4 jogos com a seleção, entrou em 4 jogos com a seleção australiana. E essa é a situação até agora dele no Montreal Impact. Ele é contratado por R$ 2.100.000. Aí, né? Pra ser o grande camisa nova do time. Espera superar sua lesão, que eu sou o Lucas e Duny, um bom jogador. Que tá jogando aqui. Queria sim acompanhar a nossa série com o Benfica, né? Sabe que a gente trouxe lá o Lucas e Duny pra nossa equipe. E o Lucas e Duny aqui também tá na equipe do Montreal Impact. Assinou por um ano. Recebendo R$ 1.148.000.000 por mês. Chegou como grande, com status, grande estrela. Jogador chave, 27% total de salários. Realmente um terço dos salários pagos aí para o Fernando Fortes. Avaliado em R$ 2.000.000. Chegou com uma responsabilidade enorme aí. O jogador australiano. Depois, a gente tem o jogador do Novara. Gonçalo Solda. Tá na equipe do Novara. Chegou agora recentemente. Veio de graça, né? Na UD, na temporada passada. Ele chegou. Jogou 38 jogos. Fez 3 gols. E uma assistência média de 6.7. Entre os feitos que a gente tem aqui. Tô falando que ele foi dispensado do Wolfsburg. Considera o Lucas Combo um jogador. É torcedor do Wolfsburg, né? Passou muito tempo lá pela equipe do Wolfsburg. Assinou, renovou o contrato, né? Para mais uma temporada. Jogador de plantel principal. 7% total de salários. 782 mil reais por mês. Avaliado em 4 milhões. A situação do Gonçalo Solda. O jogador da equipe do Novara. Equipe que joga qual divisão? Primeira divisão italiana. Que está jogando na Série A do Campeonato Italiano. Agora vamos para o Paris Saint-Germain. Que era o time que tinha mais inscritos. Agora se resumiu. É uma equipe com apenas 3 inscritos. Mudança, né? E aí eu vou começar com o Breno Fanelli. Um dos poucos jogadores que ainda está no time. Jogou 42 jogos na última temporada. Fez 14 gols. 9 assistências. Média de 7 a 26. 12 jogos jogados na campanha continental do Paris Saint-Germain. 4 gols. 1 assistência média de 7.09. Vamos dar uma olhada na campanha continental aí. Da equipe do Paris Saint-Germain. O time primeiro ganhou o troféu dos campeões. Vencendo a equipe do Lyon por 4 a 0. Teve gol do Marcos Antônio. Aqui vamos dar uma olhada e ver esse gol. A gente tem que ver, é claro, o gol do Marcos Antônio nessa final. Foi o terceiro gol, acho que marcado pelo time aí no jogo, né? Não, foi o segundo gol. A gente já fez 1 a 0. Aí o Marcos Antônio ampliou a vantagem para cima do Lyon. O jogo terminaria 4 a 0. Foi jogado no estádio que eu nem sei onde é. Em Tauau. Provavelmente em algum lugar do leste asiático lá. Vamos esperar para ver para carregar enquanto carrega aí o gol. Tá aí a jogada do González fazendo a jogada pelo meio. O chevalheiro ganhou o tocão ali. A bola foi trabalhada e chegou no Marcos Antônio. O que finalizou bonito para comemorar no fim da rede. Era o segundo gol do time e deu a vitória para o 4 a 0. O time caiu no grupo A da Liga dos Campeões com o Fenerbahçe, Porto e o PSV. Fez uma boa campanha. Aí na... O que que teve aqui? Nossa, tem muitos jogos antes. Tive a final da Copa da Liga Francesa. Venceu a equipe do Bordeaux por 3 a 0. Aí na doitava final da Liga dos Campeões pegou o Atlético de Madrid. Venceu e empatou. Nas quartas final pegou o reto. A Berlim perdeu o primeiro jogo, mas venceu o segundo. E aí na semifinal pegou o Wolfsburg. Se não me engano foi o campeão, foi vice-campeão da competição. Perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo. Acabou sendo eliminado. Era uma grande chance do time ganhar o título da Liga dos Campeões. Mas infelizmente não deu certo. O time ganhou só o campeonato francês e o troféu dos campeões. Não ganhou nem a Copa da Liga, nem a Copa da França. Esse ano foi uma temporada em teoria ruim, entre aspas, para a equipe do Paris Saint-Germain. É torcedor do Paris Saint-Germain. Está empolgado com a chance do time venceu o campeonato francês. Considera o Adolfo Gonçalves um bom jogador. Tem contrato para mais uma temporada. Recebe R$ 6.762.000 por mês. Acho que deve ser a última temporada também do Breno Fanelli no time. Jogador de plantel principal, 6% total de salários. Avaliado em R$ 22 milhões. Pela comendo o tamanho do salário. Não deve acabar tendo o contrato renovado. A não ser que aceite receber muito menos do que ganha agora. Por conta da idade mesmo. Vai ter 35 anos na próxima temporada. Difícil ter o contrato renovado para essa bagatela enorme. O próximo é o Marcos Antônio. Jogou 37 jogos, 13 gols, 7 assistências, 4 vezes melhor em campo. Média de 7,44. Jogou 2 jogos com a seleção portuguesa. Ainda média de 6,85. Com 12 jogos jogados com a equipe na campanha da Liga dos Campeões. 4 gols, uma assistência média de 7,16. O que a gente tem aqui para falar? Quem venceu o campeonato francês. O que mais aqui? Ele se aposentou da seleção no ano passado. No final do ano passado. Considerado o Fogon Salles um bom jogador. Será que a gente mostrou? Vou mostrar o último jogo dele. Eu acho que como ele jogou 2 jogos nessa temporada. Então acho que a gente não mostrou o último jogo dele com a seleção portuguesa. Que acho que foi justamente aqui. Essa última partida foi a eliminação na Euro contra a Alemanha. Com Portugal frente à Alemanha. Torcedor do Paris Saint-Germain. Tem mais um aninho de contrato. Que recebe 8 milhões e 175 mil reais por mês. É um grande craque. É um dos grandes jogadores desse jogo também. Seria várias vezes melhor do mundo se não fosse pelo Axel Souza. Jogador de plantel principal. 7% total de salários. Avaliado em 19 milhões e meio de reais. Mas é um grande craque também dessa série. O Marcos Antônio sem dúvida nenhuma. Continua fazendo gols importantes com a equipe. Depois a gente tem o Pedro Lungaray. Mais de 440 jogos. Mais de 100 gols marcados com o Paris Saint-Germain. 36 jogos na temporada. 9 gols. 8 assistências. 3 vezes melhor em campo. Média de 7.31. Jogou 8 jogos com a seleção brasileira. Ainda jogando com o Brasil. 5 gols. Média de 7.13. E na campanha da Liga dos Campeões. Foram 12 jogos. 4 gols. 2 assistências. Uma vez melhor em campo. Média de 7.1. Dentre os feitos aqui. A gente tem a conquista. Está no Campeonato Francês. Considerador Fugon Salles um bom jogador. Dos outros outros países do Paris Saint-Germain. Tem mais um ano de contrato. Recebendo 5 milhões e 670 mil reais por mês. Jogador já considerado de rotação. 5% total de salários. E avaliado em 22 milhões de reais. E a situação do Pedro Lungaray. É o nosso jogador que a gente acompanha agora. Agora a gente vai para o Alder André. Jogador do Rápido de Viena. Acabou de chegar no Rápido de Viena agora. Foi. Teve a passar temporada com o Manchester United. Jogou 3 jogos. Entrou em. Tem uma vez melhor em campo. Média de 6.97. Jogou 8 jogos aí com o Tonga. 2 assistências. Média de 7.28. Jogou a jogar um jogo. Só que não põe a do time na Liga dos Campeões. Média de 6.4. Mas aí. O contrato se encerrou. E ele foi jogar. Já acertou o contrato com a equipe do Rápido de Viena. Eu acho que também provavelmente era pré-contrato. Foi dispensado mesmo do Manchester United. E já arrumou lugar na equipe suíça. Está feliz por ter assinado com o time. Tem mais. Assinou por uma temporada. Recebendo 6,90 mil reais por mês. Jogou chave. Está avaliado em 2 milhões de reais. Não temos o campeonato suíço carregado. Eu acho que eu já coloquei para carregar o campeonato. Quer ver? Vamos ver aqui. Não coloquei não. Cadê? Coloquei aqui. O campeonato suíço já está carregado. Então o Rápido de Viena vai aparecer na próxima temporada. Para a gente poder acompanhar a atuação do Hélder André.